Bem gente, agora vai dar tudo certo, porque quando Deus quer, é assim desse jeitinho. É como eu estava dizendo, terça-feira lá no Pelourinho, onde a gente está discutindo sobre a cultura na Bahia, que está perdendo seu brilho. E acredito que a cultura, as pessoas que estão seculta, não precisa ter um bom estudo, não precisa ter faculdade, não precisa ter nada. Precisa ter um pouco de inteligência, não saber injetar o amor naquilo que faz. E os baianos, onde eu pude perceber, na história que eu tenho de vida, inserindo nesse trabalho cultural, que é viajando nas festas populares pelo Brasil, onde tentei ser um artista, mas infelizmente não consegui. Então desde já tive a ideia de fazer esse projeto cultural, que é um projeto que é unindo forças, levantando a autoestima dos artistas, para que as pessoas que tenham o poder de ser culto, não precisa ter dinheiro, não precisa ter faculdade de direito, de medicina, nem de nada. Porque lá atrás, se você imaginar, antigamente, quando os escravos trabalhavam na construção do Pelourinho, não só do Pelourinho, como na Bahia, eles não tinham engenharia, eles não tinham nada, eram mandados. Mas, na verdade, eles usavam a prática como uma sabedoria, a base de porrada. Agora, o engraçado, como um amigo meu historiador falava que não sabia como os negros tinham aquela alegria por estar construindo uma Bahia melhor, mesmo apanhando de chicote, quando chegava a noite, o Pelourinho, ele celebrava a vida para os barões, usando a capoeira como uma forma de se expressar culturalmente. Essas pessoas não tinham poder, não. Então, como a gente fala na história do sentido da vida, onde a gente pode dar continuidade à nossa história, que é uma história viva, onde eu tive essa ideia de fazer esse trabalho. Eu não estou querendo ser nenhum jornalista, não estou querendo ser nada, onde eu cito várias vezes em meu site que eu sou o Silvio Barraqueiro, mas o Silvio Barraqueiro que viveu essa cultura viva na Bahia, onde passei 25 anos tentando buscar um sonho, que era conhecer minha mãe, que não tinha dinheiro para poder realizar esse sonho, que é uma de meus avós que me criou nessa ideologia de vida e um dia poder realizar esse sonho, onde eu passei 25 anos andando nas festas populares pelo Brasil, onde eu rodei quase o Brasil inteiro, vivendo cultura, onde eu pude perceber que a cultura está inserida ali, naquelas pessoas que têm menos poder, de menos poder aquisitivo, que gostam de se mostrar pessoas curtas. Então, eu gostaria de dizer às pessoas dos poderes públicos que pudesse olhar esse meu projeto cultural com bastante carinho. Eu, depois de 40 anos, graças a Deus, eu fui felizado com o presente de Deus, que eu virei lá, abandonei meu trabalho, quando eu prestava serviço no fórum com minha prima, no cartelho de protesto, e disse para ela que eu ia abandonar tudo isso para viver uma pequena coisa. A única coisa que eu fiz foi um móio de ferro, onde eu fundei uma barraca, na época o nome da barraca era Tropical Jamaica, onde com esse móio de ferro eu saí rodando o mundo, onde eu rodei o Brasil todo nas festas populares, nos Micaretas fora de época, onde eu fui cúmplice ver tanta coisa bonita na Bahia, porque, na verdade, quem vê a verdadeira cultura é quem está inserido no meio deles. Hoje em dia, quando eu chego naquele Ilê, quando o Ilê faz festa no Ilê, eu vejo os gringos, gente do mundo inteiro, vai no Ilê, curtir os balanços dos tambores. Tem gente que vem do Brasil e do mundo inteiro conhecer essa cultura baiana. Essa cultura baiana, agora, o engraçado de tudo isso é que essa cultura não vem de pessoas que têm faculdade, não vem de pessoas que vem de um poder aquisitivo maior, vem de pessoas nascidas no gueto. Então, essas pessoas que vêm nascidas no gueto, que conseguem, como é exemplo de Márcio Vito, Xande do Harmonia do Samba, Bete de Jamaica, Compadre Osto, Ivete Sangalo, Carlinhos Brau, Gilberto Gil, onde todas essas pessoas que são as verdadeiras pessoas cultas, que fazem a cultura fortemente. Então, eu gostaria, meu Deus, que Deus tocasse um pouco na mente dessas pessoas que estão no poder, que podem fazer as coisas acontecerem, a dar oportunidade a essas pessoas que vieram lá de baixo, a dar continuidade na nossa história na Bahia. Poxa, eu fico sentindo quando um baiano que tem um poder da cultura muito forte, vende tudo aqui na Bahia, vai pro Rio de Janeiro, dar continuidade à cultura lá. Por que não crescermos dentro do nosso lugar de origem? Porque a Bahia é culta demais. Não vamos brigar com o Rio de Janeiro, não vamos brigar com ninguém, pra saber quem é que faz a melhor cultura. O importante é que você faz. Não precisa ser religioso, não precisa ser político. Use essa fé que você tem dentro de você, pra usar coisas boas. Porque nossos descendentes, nossos escravos que viviam, viviam nos quilombos, formavam quilombos, faziam festa para os barões entenderem o verdadeiro sentido da vida. Então, desde já, eu peço a todos os poderes públicos, a todas as pessoas que têm um pouco de cultura no coração e possamos fazer uma Bahia melhor, uma Bahia mais mais culta, uma Bahia mais cheia de cultura, uma Bahia rica em musicalidade. Eu gostaria que esse documentário meu fosse analisado pela Secretaria de Cultura e pudesse nos dar um projeto que a gente quer uma Secretaria de Cultura a nível federal, para que as verbas vão inseridas direto para os artistas. E onde um artista não funde uma banda hoje e amanhã que a gente não acabe por falta de ajuda. E que os comerciantes em si, todo mundo, possam se ajudar. Se a gente não quer prejudicar ninguém. A única coisa que a gente quer na vida é mostrar que nós temos talento para isso. E eu, particularmente, quero deixar esse legado porque eu quero viver o segundo, segundo lado do sentido da vida. Eu quero poder estar no Rio de Janeiro lá, sabendo que eu plantei esse projeto e que vocês vão dar continuidade a esse trabalho. Então desde já eu peço a Deus que Deus abençoe nós, nós baianos. Eu fui nascido no Rio, mas quem me adotou foi a Bahia. E eu vivi bem de perto o quanto o baiano é talentoso. Eu não quero que vocês me terem título nenhum. Eu quero que a gente busque esse título. Esse título que está se acabando. Agora, por quê? Porque pessoas que têm uma ideologia independente das pessoas que têm outra ideologia, que fazem a Bahia crescer, não têm essa ideia de plantar essa semente para que o amanhã a gente seja lembrado pelas pessoas que estão dando continuidade ao nosso trabalho. Porque a gente está aqui. Nossa missão aqui é dar continuidade ao que as nossas raízes africanas deixou. A minha inteligência é a que eu tenho, no meu modo de pensar, de um micariteiro que viveu o verdadeiro sentido da vida buscando as festas populares como um exemplo maior. Onde se voltasse atrás eu faria tudo de novo. Eu quero deixar bem visto para vocês todo esse meu trabalho, que não é um trabalho com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Então se você é capaz de fazer isso em prol de uma Bahia melhor, uma Bahia culta, apoie a gente no nosso projeto cultural. Onde você quer filmar uma banda, vai mostrar seu trabalho. E a gente unindo forças, vamos conseguir tudo. Obrigado. Tchau. Vem aqui, Yasmin, como gravou, não foi gravado? Vem aqui como foi gravado, deixa eu ver. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, Yasmin. Vem aqui. É, tá gravando. E aí? Obrigado.